Amor, obrigada, você está vindo, Zile, na casa. Amor, obrigada, 7 anos, Zile. E você está emziguri, Zile? Sim, Tata. Aí quantos fratos você está? 8. O que é a vida, meu irmão? É difícil, não se faz com nada, a recolta com o saco, mas com a pandemia. É nervoso. É difícil. Simão caralho? A CIDADE NO BRASIL A veniu para fazer um cadou e é umbracado apenas entre cubos, porque não é uma geaca. Estou com o colega meu com o Stelica e, por um projeto de Envige Arla Unicopil, nós temos muito gênero, papéis, e a gente vai fazer hoje o GECUÇ. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL